Aqui do meu lado, o guitarreiro Luiz Wagner. Luiz Wagner, bem-vindo novamente ao Radar. Obrigado, querido. Pessoal pegando no teu pé, que sempre que tu vem a Porto Alegre, é no inverno, é isso? Tu gosta? Além do mais, né? Além do mais. Isso da minha terra tem um vento que espanta e busteiro, faz um filme que racha o beijo estimulando o cascateiro, então aqui estamos para quebrar essas aí. Porque essa é uma faixa do novo disco que virá, que chama que bela milonga, é que eu falo sobre isso, frio aí. E milonga, tu vai tocar milonga no disco? Vai misturar na tua fusão milonga também? É, uma expressão de milonga, é. Que bela milonga, falando sobre a terra mesmo. Essa coisa de eu viver longe e a saudade, sempre o sul, minha terra no meu coração. Então eu falo sobre o aspecto de enxergar a terra de longe e convidando a rapaziada para chegar, diz, olha, na minha terra tem um vento que espanta e busteiro e faz um frio que racha o beijo e eu demalando o cascateiro. Que legal, que legal. E quem vai te acompanhar? São músicos lá do Rio ou tu vai pegar uma turma aqui também? Não, a turma aqui, é uma turma que a gente trabalhou muitos anos juntos, o Ricardo Pinotti que hoje está aqui no Serrote, né? Serrote? Serrote é bom, Serrote é preto. Coisa de louco. Então vai estar Paulinho McLaren em batera, Nego Rick fazendo baixo com o roncador, vai estar Lequinho percussando, Marquinho faria teclado, Jorginho trompete e Boquinha. A participação da cantora da Nalanda, que gravou um rock meio chamado Socorro, interessante, e o Domingos Craig. Domingos Craig. Pô, tu vê que tem uma geração, né? O Serrote Preto eu até brinquei com os teus filhotes aí tocando, porque tem uma influência direta do som do teu, cara. Como é que tu vê isso, uma galera nova aí, tocando essa, continuando essas ideias musicais que tu começou a desenvolver aí, cara? Sabe que essa é a grande esperança mesmo, aquilo que você traz é como teu ponto de honra na passagem pela terra. Você faz música, você vem com seus pais são isso, seus amigos. A nossa terra tem esse cosmopólio cultural, dessa influência euros, latina, afro, toda muito forte no nosso viver. E muito cedo nós começamos a desenvolver um trabalho, mesmo fazendo rock and roll com um monte de coisa caseira, mesmo os brazos naquela época, depois com o Pau Brasil, com Bedeu e toda a rapaziada, Alexandre Leleco. E isso veio se transformando, depois no convívio, logicamente junto com o Jorge Bem, com o Tim Maia, com toda aquela geração que experimentou fortificar uma música negra no Brasil, com a visão futurista, pop, com as guitarras, né? Esse toque. Então, hoje isso não é uma realidade, isso é um motivo de grande incentivo mesmo. A todo tempo de fazer música, de esperançar junto com todo mundo, esse momento, né? Tibernético, enfim, tecnológico, que rola. E tudo isso se tornando uma realidade muito, muito, como eu sei, muito viva e vibrante no eu momento agora. Eu aqui, eu em São Paulo, eu no Rio, eu no mundo, junto com a turma, e isso é maravilhoso, né? Por exemplo, tem a oportunidade de ver esses novos grupos de rock. Rapaziada, naquele tempo tinha que mandar fazer guitarra, pra tirar esse som, sabe? Então tinha que estudar, tinha que colocar as cordas trocadas pra conseguir os bands, todo esse tipo de convívio com o instrumento, hoje uma era totalmente maravilhosa, no que diz respeito à informação. Então essa possibilidade, hoje você viu muito de Gurizada fazendo música e tendo a possibilidade da gente trocar, ainda em tempo, algum toque sobre influência, sobre vivência, enfim, experiências. Trocar experiência, né? Porque não adianta ficar só no virtual, né? Não, não. Tem que estar no real aqui, né? Tem que estar no real aqui, né? Temos aqui, é uma grande emoção ver essa coisa de tocar ao vivo aqui. Aquele cara aqui, ó, baixista ali, você gosta de Olinda, lá nas quebradas do Nordeste, hein, cara? Bora! Eita bichinho, mano! Vai ter uma música do Bedeu aí no repertório de vocês, né? É, né? E Wagner, hoje, show no Domba. No Domba. Que a gente acompanha essa banda que tu falou aí. Essa banda que eu falei, esse momento. Bandão aí. Momento maravilhoso. Vou estar fazendo algumas coisas do repertório, me trazendo desde lá, fazer alguma coisa nova também. Legal. Poxa, e tu, hoje a gente até derrubou o Wagner, que é um guitareiro, fizemos o cara tocar violão hoje aqui no radar. Primeiro, do bom, bom, bom. Mas é isso aí, quem toca a guitarra, toca a viola também. É dessa escola, utiliza a negra do mesmo jeito, né? Legal. Então, vamos fazer um... Vamos fazer, mas eu queria que tu fizesse o convite para os telespectadores antes, para aparecer lá no Domba. Pessoal, é mais ou menos assim, ó. Rola a esperança, rola o tempo e é agora e é já. Hoje, no Domba, a partir das 11h30, estaremos ali na Lima e Silva, mil e 37. Guitarrinha ligada, tudo a postos e um detalhe grandioso para vocês. Há seis dias, chegou no planeta uma gauchinha, bem querer, que chama Cacaia e Holanda. Olha só. Então, essa é uma grande emoção que eu estou vivendo. Então, nessa esperança de transformar tudo isso, sempre no novo, na esperança que vem daqueles 7.5 hertz do universo. A paz, a cultura e a educação fortificando sempre o nosso viver. A música tem essa... Essa é a frente da música, é fazer com que as pessoas consigam compreender que a cada instante que estamos juntos é a única oportunidade de transformarmos as batidas do coração em algo realmente vida. É isso. É isso aí, então. Vamos conferir o Luiz Wagner. Vamos embora. Hoje no Domba e agora quer nadar. Peço licença, digo. Fernanda, meu amor, olha aqui. A Cacaia está aí, viu? Vamos mandar essa aqui. A verbo fica. A Cacaia está aí, viu? Se embora, ia, ia, ia. Se embora, ia, ia. A vida é agora já. Eu digo a vida, 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 vida. E deixa assim, tá bom, mas sim, não se preocupe. Se embora, ia, ia. Por quê? Quando a gente faz a coisa certa, o tempo vai deixando a porta aberta. Quando a astúcia pensa que é esperta, a consciência vem no fundo e de aperta. Estrancura, desonestidade, arrebenta a maldade e liberta. Se embora, ia, ia. Se embora, ia, 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 ia. Se embora, ia, ia. A vida é agora já. Eu digo a vida, vida, vida. Então, deixa assim, tá bom, mas sim, não se preocupe, ninguém. Se embora, ia, 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 caia, 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 caia de nada. Por quê? E quando a gente faz a coisa certa, o tempo vai deixando a porta aberta. Quando a astúcia pensa que é esperta, a consciência vem no fundo e lhe aperta. Estrancura, desonestidade, aniquila a maldade e liberta. Se embora, ia, ia. Se embora, ia, ia. Se embora, ia, ia. Oh, yeah. Se embora, ia, ia. Demais, a gente vai pra um rápido intervalo. Então, lembrando, no Domba, hoje, Luiz Wagner, o guitareiro, falou daqui a pouco tem mais serrote preto, tem um papo com o Thiago Jucá, Wagner. Leozinho, tudo de luz, obrigado, querido. Luz a todos e a terra amada.